nas redes sociais, um recado para mim assim. Ô Eliane, você defende tanto as mulheres? No entanto, Nazaré tem a maioria de mulheres, a população tem 52, quase 53% de mulheres, de eleitoras, e no entanto, a Câmara tem a maioria de homens. E a gente fica sem resposta. Sem resposta, não posso dizer 100%, mas porque no passado a gente foi criada, a gente foi educada para sempre valorizar o sexo masculino, sempre valorizar os homens. E aí sempre ficou, nós sempre ficamos de retaguarda, para depois, para amanhã, para o futuro. E aí o que é que acontece? São mais de 500 anos nessa situação. E não pode, em 50 anos, ou menos de 50 anos, eu estou botando 10%, menos de 50 anos, a gente poder evoluir tanto. Claro que na Europa, porque existem leis mais pesadas, mais específicas, mais respeitadas, então a coisa é diferente. No Reino Unido são 50% de homens, não há Câmara e 50% de mulheres. Já no Brasil não é. Tem Câmara de Vereadores aí que não tem uma mulher. Por quê? O que é que joga na cara de quem é feminista, de quem defende os direitos das mulheres? Por que as mulheres não confiam nas mulheres? Por que as mulheres não votam nas mulheres? E aí é aquilo que eu sempre digo no nosso programa. Existe uma cumplicidade entre os homens. Existe uma união diferenciada, que em nós, mulheres, não existe. Nós, mulheres, às vezes, damos murros e masmurros nas pontas das facas. E não para ser respeitada. E às vezes não somos respeitadas. E o que a gente precisa nesse Brasil, nesse mundo, nessa cidade, a gente precisa ser respeitada. Enquanto mulher, enquanto mãe, um exemplo. A marginalidade, a insegurança, o homicídio, o feminicídio estão aí. Se o jovem, ele hoje se sobressai, que é uma minoria, vai ser um grande jogador, como foi Neymar, agora tem um menino que foi contratado por um time aí do exterior e com 10 anos, ele não pode nem jogar ainda profissionalmente, mas já está contratado porque estão vendo o futuro dele? Ou se o cara se forma, tem uma formação de encher a boca dos pais, mesmo se ele não for criado pelo pai, o pai diz, aos quatro cantos do mundo, é meu filho. Agora, se esse menino foi criado com a mãe, como foi o outro, e ele deu para a marginalidade, então a culpa foi da mãe, a culpa foi da mulher. Aí o pai diz assim, o teu filho, a tua filha, não é o nosso filho, é a nossa filha. Então, tudo recai sobre nós. E por tudo recair sobre nós, é que nós precisamos ser mais unidas, ser mais cúmplice, porque às vezes as brigas de mulher, ou de mulheres, as brigas recaem por conta de homem. A disputa de quem vai ganhar aquele homem. Até nisso existe. E o homem, eu não vejo o homem brigando e disputando uma mulher, eu nunca vi. Nunca vi. Porque quando ele está com, ele nunca está com, está com dez, né? Então, quando uma sai, já tem nove na fila. E aí a fila vai andando, e vai se aproximando. Então, a gente precisa confiar mais na gente. A gente precisa ser mais solidária com a gente. E isso vale para a política, porque o que nós vamos tratar hoje é de direitos da mulher. E quando a gente fala de direitos da mulher, é o direito que é feito, que é discutido e que é constituído pelos homens. Pense nisso. A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer amor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar mão nela É A gente quer valer pleno direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer ser uma nação cidadão A gente quer ser um cidadão É É É É É É É É É A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho A gente quer carinho e atenção A gente quer calor do coração A gente quer soar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer felicidade É É A gente não tem cara de pataca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar novela É É A gente quer viver bem no direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão É Programa Espaço da Mulher A apresentação Eliane Rodrigues E aí eu quero uma vou começar vou começar mandando alô né mas antes eu vou dar o bom dia doutora Alcineide Costa ela que é advogada na área de direito trabalhista civil e administrativo parabéns por tantas áreas aqui de atuação doutora Tá obrigada minha gente bom dia bom dia aí a todos e a todas né que deve também ter um público masculino né que escuta aqui a o seu programa Eliane muito parabéns aí pelo programa fico muito feliz pelo convite muito honrada pelo convite e sempre estou à disposição para da minha mínima mesmo que seja mínima minha contribuição para a mulher né até porque a gente sabe que a luta é muito grande que a perseguição é muito grande o fato de no Brasil você nascer mulher você já nasce com um milhão de problemas porque a sua corrida e o percurso que você vai ter que percorrer para chegar onde você quer vai ser muito mais desgastante do que um homem se você tivesse nascido um homem vamos dizer assim no Brasil né então assim me orgulho muito de ter nascido mulher eu acho que a mulher ela faz toda a diferença a mulher é capaz de fazer muitas atividades ao mesmo tempo a mulher tem uma uma percepção de vida muito diferenciada dos demais seres vamos dizer assim mas assim a gente sabe da perseguição sabe de tudo então assim eu estou aqui à disposição de vocês entendo um pouco na verdade de direito eu não entendo muito assim de direito mas o pouco que eu sei eu vou passar para vocês e em relação às áreas né no interior você sabe que você às vezes termina sendo clínico geral e eu já fui muito clínico geral e hoje minha especialização na área trabalhista inclusive na docência na área trabalhista mas eu nunca me desvinculo da área civil e da área administrativa porque é um espaço também é um ramo do direito que as pessoas são muito esmagadas né e as mulheres a gente vai comentar daqui a pouco mas as mulheres tem algo nas relações de trabalho que é a questão do assédio moral para se chegar ao assédio sexual então a gente pode também falar um pouco sobre isso porque trata do tema também dentro da reforma trabalhista e da fragilização da mulher nas relações de emprego que bom Helena hoje está linda maravilhosa bom dia viu querida bom dia ela hoje está linda viu Serafim não minha gente não minha gente são assim os olhos delas sabe bom dia a todos né bom dia a dona Eliana bom dia a doutora bom dia a todos que estão assim que estão nos ouvindo né e realmente precisamos mesmo é porque se a gente não tivesse uma mulher porque a mulher já é tão discriminada e se não tiver outras pessoas assim que seja por ela né Deus primeiramente claro e outras mulheres que nos defenda então onde nós estaríamos né estaríamos perdida então vamos avanços né vamos avanços Sônia bom dia Sônia pessoa Jaqueline Araújo bom dia vocês já estão ligadinha conosco a nossa amigazinha Zinha beijo pra tu Isabela Cândido do loteamento da Mataúpe Maria José de Oliveira que está conosco também Maria José Dona Teresa tá doente viu filha tá dodói é do loteamento da Mataúpe nosso amigo Serafim aqui do centro da cidade vai doutora o homem tá sempre ligado conosco Daniela Caroline do loteamento da Mataúpe e Genivalda Genivalda já tá ensinando milha mulher ou não o milha acabou e também quero mandar o nosso beijo para Selma Almeida doutora a senhora falou uma coisa que é bastante interessante antes da gente para os temas específicos é que nós mulheres temos uma uma faceta uma facilidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo né às vezes é a gente tá num canto eu mesmo eu estou às vezes eu estou em determinados locais inclusive a semana aconteceu um determinado local e a gente tá numa reunião tá conversando com uma pessoa de lado com um ouvido naquela pessoa e o meu outro ouvido estava em outra coisa que estava acontecendo do lado e gente olha é a gente brinca muito nas redes sociais a gente brinca muito com os celulares os smartphones mas é preciso ter muito cuidado e todos os espaços que nós estejamos onde não seja um espaço da nossa casa qualquer espaço público você está a mercê não é de de alguém lhe fotografar alguém lhe inventar alguma coisa se não gostar de você porque essa semana eu estava em determinado local e meu marido me deixou numa reunião era um espaço público eu estava com uma pessoa nessa reunião com outra mulher nessa reunião e é do a mesa de junto tinham dois homens dois senhores e daqui a pouco eles começam a falar de política meu ouvido não era bobo eles começaram a falar de política e no instante eu detectei na conversa que partida ele era o que é que eles estavam tramando para a política estadual eu disfarçadamente tirei o flash da minha celular fiz que estava me ajeitando na cadeira e fotografei e aí está vendo como são as coisas se a gente não tiver cuidado no que fala no que comportamento enfim acontece no que posta enfim acontece dessas coisas é verdade e eu quero mandar o nosso carinho para Cláudia Maria do loteamento paraíso Cláudia beijo para você querida a gente ouviu e doutora Jaceara Janilson Jaceara Assis Jaceara José Janilson e a outra é Jaceara esse é um parênteses eu acho né doutora Cláudia Alcineide desculpa a gente ouviu também e eu quero ouvir até para a senhora se inteirar de outras opiniões de outros colegas seus doutor Ney Araúz que pontua alguma coisa sobre a reforma previdenciária e trabalhista Bom dia Eliane Rodrigues que prazer que privilégio voltar a falar com você e com todos os ouvintes da nossa rádio alternativa mas ainda tratar de um tema tão importante como esse que é a mulher e a mulher intenso então vamos tocar aqui em alguns itens por exemplo considero positivo dentro desta reforma a imposição de multa por discriminação de salários ou seja a mulher sofre muito com isso porque ela ocupando os mesmos cargos que os homens ocupam elas acabam percebendo um salário menor então essa discriminação poderá ser punida com multa outro ponto a ser destacado é o chamado teletrabalho ou home office ou aquele trabalho feito em casa ela pode ser empregada e executar todas as tarefas referentes ao seu trabalho diretamente da casa de sua casa ou de algum outro local que ela achar mais interessante aspecto negativo é que a teletrabalhadora não terá direito a horas extras adicional noturno etc então esse é a parte negativa outra coisa importante a ser falada é quanto a terceirização há um número imenso de mulheres terceirizadas e a terceirização como nós sabemos ela remunera em média 27% a menos do que quando as pessoas são contratadas diretamente pela empresa há também um maior número de acidentes de trabalho de cada 10 acidentes de trabalho 8 são de pessoas terceirizadas então a mulher também sofrerá muito com isso porque haverá sim um aumento da terceirização outra coisa a ser considerada é que a rotatividade também é bem maior enquanto o contratado direto pela empresa tem em média um contrato de 5,8 anos na terceirizada apenas de 2,7 anos outro ponto também muito polêmico é quanto a possibilidade de trabalho em atividade insalubre para gestantes e lactantes o que era proibido e agora com a reforma em atividade mesmo insalubre que seja de caráter médio ou mínimo poderá haver o exercício por parte da mulher bom dois pontos aqui rápido para nós encerrarmos esse rápido comentário esse rápido bate-papo e eu espero que a gente tenha oportunidade de voltar a ele para ser mais extenso no que toca a mulher perdeu o direito de afastamento por 15 minutos descansar 15 minutos antes de começar uma jornada extra outro ponto também que vai pesar muito para as mulheres é que aquela jornada de 12 por 36 horas que na área de saúde há um número muito expressivo de mulheres ela poderá ser feita individualmente essa contratação para todos os demais somente por meio de uma ação coletiva de uma negociação coletiva mas para a área de saúde será permitida um acordo individual vários desses pontos que eu falei aqui inclusive estão sendo arguido né a sua constitucionalidade se devem prevalecer ou não portanto Eliane Rodrigues e ouvintes tá aí uma palhinha tá aí um pouco da mulher na reforma trabalhista espero voltar a falar com todos vocês sobre esse tema e mais outros tantos temas que há referente a mulher um abraço e parabéns as mulheres porque cada dia elas têm conquistado mais e mais postos de grande importância a nossa presidente do Supremo Tribunal Federal mesmo é uma mulher e há tantos outros cargos importantes também conquistados eu espero que também vocês todas tenham sucesso um abraço a todos abraço doutonei é um bom dia para Carla de Fátima que está no Facebook com a gente é o Múcio Múcio bom dia para você e agora vamos para a pergunta de Ana Paula Doutora gostaria de saber o que muda na jornada das trabalhadoras com a reforma trabalhista tá é olha rapidinho é só antes de entrar na para responder as perguntas tem acho que três observações fundamentais acho que eu gostaria de fazer faça tá certo é em relação a questão da reforma primeiro é essa reforma trabalhista quando foi entrou em vigor lá em novembro de 11 de novembro 2017 é por meio da lei 13.467 de 2017 é entrou de forma mais absurda do que isso encontra hoje imediatamente o governo federal presidente da república fez uma medida provisória que a medida provisória 808 de 2017 que fez algumas alterações eu tô falando isso porque vai atingir diretamente a mulher essa reforma que foi feita a reforma da reforma por meio da medida provisória 808 e eu estava analisando essa questão da legalidade da medida provisória na verdade tudo que a gente falar aqui pode ser modificado amanhã entende porque o governo acaba administrando justamente é o que aconteceu é o que aconteceu é foi editada a lei lá em junho de 2017 essa é a confusão toda enfim e chegou a entrar em vigor a lei dia 11 de novembro muita confusão muita confusão muita confusão acordo político pra cá acordo político pra lá enfim aí o governo foi o presidente da república fez a medida provisória editor 808 2017 aí eu vou falar um pouquinho o que é que alterou mas assim a medida provisória 808 2017 minha gente todo mundo sabe que é válido por 120 dias uma medida provisória 60 dias prorrogado por mais 60 dias e essa medida provisória ainda não foi aprovada para se tornar lei então essa medida provisória ela teve o seu prazo prorrogado em fevereiro certo que deve terminar agora em abril o prazo máximo da medida provisória pra que o congresso venha aprovar ou não pra poder se tornar lei então tudo aquilo que nós estamos discutindo hoje que é uma reforma tudo aquilo que na época se entendeu que o governo o presidente da república alterou em relação a lei 13.467 pode ser que caia por terra e amanhã tudo seja diferente porque se ele não tiver um acordo político aí com o congresso pro congresso aprovar a medida provisória pra se tornar lei a medida provisória vai será revogada ou vai deixar de existir por uma questão legal e volta tudo a estacar zero então é só quero deixar claro porque daqui assim daqui a pouco vai dizer assim olha doutora Neide foi lá no programa espaço da mulher lá com a Eliana com as meninas lá e disse que era assim e agora não é mais né então doutora Neide tá mentindo é doutora Neide tá doutora Neide sabe nada direito não ela disse uma coisa que não tem nada a ver então minha gente só pra esclarecer essa medida no caso vai até abril é vai até abril então tem que ser em maio já poderá continuar ou não não maio depois do dia 20 de abril se não for se não se tornar lei não vai existir mais então ou então eles vão reformular o texto eles podem reformular o texto e aprovar outras medidas trabalhistas que não seja que esteja integralmente nessa medida provisória né então tudo pode se modificar modificar tá certo famoso jogo político pois é então minha gente tudo que eu falar aqui é hoje é o que nós temos em relação ao direito mas possa ser que amanhã por essas questões processuais essas questões de prazo essas questões administrativas né e tudo isso vem a se modificar tá certo e essa é uma observação importante que eu gostaria de fazer pra depois meu nome não tá aí porque eu não tenho a lei porque disse isso porque disse aquilo né mas assim então a primeira observação é essa a segunda observação é no todo a reforma trabalhista foi péssima péssima para o empregador seja ele homem ou mulher a reforma trabalhista foi péssima a reforma trabalhista ela permite que o empregador faça o que ele quiser com o empregado a verdade é essa né então assim nessa reforma trabalhista o empregador e o empregado eles combinam as coisas na forma como eles querem mas você sabe por exemplo você tá numa empresa que tem uma empresa que tem mil funcionários é como é que o empregado sozinho sem o sindicato inclusive sem o sindicato vai poder ter condições de igualdade jurídica pra discutir com o empregador no desemprego que nós temos no Brasil na situação que nós temos no Brasil eu tô falando do empregado em geral agora vamos pra mulher se o empregado homem não tem condições de discutir de igual pra igual com o seu empregador imagine a mulher até por conta do entendimento de lei né doutora entendimento de lei inclusive porque o empregador ele tem um corpo jurídico dele ele tem um advogado ele pode pagar um advogado pode fazer tudo o empregado quando ele no interior mesmo o empregado ganha normalmente um salário mínimo tem que trabalhar mais de 40 40 50 horas semanais na maioria das vezes sem receber horas eixas sem receber nada né essa história de não a pode diminuir a jornada sim mas diminuir a jornada você vai receber o salário conforme a jornada e perdeu vários direitos trabalhistas com a reforma então assim é se o empregador e o empregado podem negociar tem algumas exceções mas podem negociar livremente com o empregador o empregador se tu é pai de família tá ali pra tu receber teu 13º salário o empregador diz não não posso lhe pagar tudo não vou lhe pagar em 3 vezes tu vai dizer o que Aline tu vai dizer o que tu vai dizer não eu vou chamar o sindicato não mas não precisa do sindicato não porque a lei permite eu negociar com você sem um sindicato né então e a mulher e a mulher que a mulher tem a questão da opressão psicológica por ser mulher né se fala muito não porque as mulheres conseguiram muito muito espaço porque as mulheres tem mulher é presidente do STF é uma mulher não sei o que a procuradora geral é uma mulher porque tudo é uma mulher tudo bem realmente conseguimos espaços que antes foram ocupados por homens mas quem move o país são as operárias quem move o país é a empregada doméstica que fica em casa pra você poder trabalhar quem move o país é uma base que é esquecida e é essa base porque eu posso me defender se chegar um cara pra mim me chamar disso tá aquilo não sei o que enfim quiser fazer o que ele quiser eu posso me defender porque eu conheço direito eu sou uma mulher que eu tenho uma instrução tive oportunidade mas aquela mulher que não tem condições de fazer isso quem vai defender então assim a reforma trabalhista ela vem esmagando os empregados então se ela esmaga de forma geral a mulher ela esmaga muito mais entende infelizmente é porque você vai conversar com a maioria das pessoas do direito e eles não vão dizer isso a maioria a maioria não vai dizer isso porque vai dizer não a reforma tecnicamente eu sou técnica eu sou estou aqui como técnica eu sou advogada estou mas antes de eu ser advogada eu sou mulher então né a gente assim são alguns pontos que a gente precisa deixar claro tudo que eu estou falando possa ser que amanhã se modifique a reforma em geral esmaga todo mundo que é empregado e a reforma foi feita para beneficiar o empresário e os grandes empresários os grandes empresários não mas deixa eu lhe dizer os pequenos também foram beneficiados foram beneficiados você não você hoje você tem a o empregado ele trabalha meio expediente você pode pagar meio salário a ele você pode ter um empregado que é você não é como nos termos anteriores da CLT não o empregado tinha que ter subordinação tinha que ter exclusividade tinha que trabalhar pelo menos três vezes por semana com você hoje não hoje você chama o empregado quando quiser paga a ele na proporcionalidade do que ele trabalha que ela chama na jornada intermitente e pronto e no máximo o que é que você vai fazer de obrigação contribuir com o FGTS e a contribuição previdenciária e o governo se livrou de que se livrou de pagar um seguro-desemprego quando esse empregado de jornada intermitente ou seja pode trabalhar uma hora duas horas três horas quatro horas mas quando ele for demitido ele vai poder sacar 80% do FGTS que foi depositado mas o governo meu amor não vai ter obrigação de pagar o seguro-desemprego né então assim tem coisas que são muito absurdas nessa reforma né infelizmente o nosso congresso os políticos que lá estão os representantes que nós elegemos não fazem nada a favor do povo estão fazendo contra o povo porque na hora que se permite uma reforma trabalhista dessa é porque é contra o povo é contra as pessoas é contra o ser humano isso é contra o ser humano isso vai de encontro a tudo que o Brasil conquistou e não é só a mulher quando eu falo o Brasil conquistou quando eu digo as pessoas os cidadãos conquistaram a mulher tá dentro como algo que vem de forma esmagadora porque se a gente tivesse o mínimo de voz isso não estava assim no início do programa você falou muito bem da questão da mulher porque a mulher não vota em outra mulher porque a mulher não reconhece que a mulher que pode mudar a situação dela porque eu digo a você uma realidade Eliane você tá você é mulher como eu sou mulher como ela é mulher mas se você confiar numa mulher você vai votar nela no município você vai votar nela no estado você vai votar nela no Brasil porque a mulher ela vai sentir ter o mesmo sentimento que você um homem ele não tem condições de ter o mesmo sentimento que uma mulher tem né então eu acho que é uma questão cultural não é só de valorização é uma questão cultural eu quero mandar um abraço beijo para Maria José do Costa Porto tá no telefone alô Maria José minha princesa Oi minha linda minha estrela minha lua eu sou o céu todo o meu jardim que me profuma ah como é que está Daniel Eliane tudo bem você melhor agora falar com a senhora eu dou ponto essa mulher que falou aí agora sim do ponto que eu voto se votar numa mulher chegar a candidatar uma mulher com uma senhora eu voto é eu voto e voto e voto e voto se a senhora fosse perfeita hoje eu votaria Daniel Eliane é que bom que bom né minha filha eu votaria porque a senhora foi minha mãe minha irmã minha amiga foi toda a minha vida se ela levou meu filho para o hospital levar minha filha levar meu filho e não tinha cara feia não tinha cara feia viu a senhora foi toda a minha vida meu filho pequenininha minha filha novinha meu filho novinha a senhora levava o poeta e com esses braços por mim que a senhora tem a senhora eu sou toda linda e você também querida eu dou ponto a senhora e debaixo d'água por cima d'água eu dou ponto a senhora volto na senhora se fosse perfeita hoje eu votaria na senhora e parabéns para as mulheres e sobre a violência né isso no Brasil no Pernambuco e tudo na vida a senhora é tudo na vida a senhora tudo na vida para nós beijo querida beijo 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 e toda a equipe que está aí beijo outro e aí eu vou aproveitar e mandar um beijo para a Marta do Grupo Mães intercessora que está nos assistindo também está no Face Marta beijo para você e para todo o grupo aí a Eliane que teve aqui a semana passada minha charada né beijo aí para todo mundo vamos ouvir a pergunta de Maria Carol eu vou responder falta responder né a Diana Paula a Ana Paula veja só é em relação a questão da jornada de trabalho né que é o tempo que você ficaria à disposição do empregador é eu teria que saber mais detalhes por exemplo qual a sua atividade qual a sua função qual o seu cargo que dependendo inclusive da sua atividade a sua jornada de trabalho é completamente diferente se você for auxiliar a de serviços gerais é uma se você for é enfermeira é outra porque tem que ver as convenções de trabalho se você for um empregado né que vai ser considerado empregado hoje nos termos da reforma trabalhista mas tiver uma jornada de caráter intermitente ou seja uma jornada que hoje você trabalha duas horas amanhã você trabalha três horas depois você trabalha quatro horas isso aí já é uma outra discussão também então meu amor se você puder mandar o zap aqui para Eliane dizendo assim qual o seu cargo qual a sua função vai ajudar muito eu poder lhe responder especificamente tá certo e vamos ouvir Maria Carolina que é técnica em enfermagem gostaria de saber se com a reforma mudou a regra para o trabalho considerado insalubre principalmente as gestantes é ótimo tocar nesse ponto que é um ponto que eu ia tocar mesmo em relação a a essa questão quando foi quando ela entrou em vigor em novembro a situação era assim a lei viu aprovada pelo congresso era assim empregada mulher gestante é obrigada a trabalhar em ambiente salubre ninguém quer saber se a mulher tá gestante se tem um mês dois meses três meses quatro cinco nove meses de gravidez não ela é obrigada justamente mas ninguém considerou nada disso ela é obrigada e se ela se recusar ela vai ser demitida por justa causa inicialmente a situação era essa né então assim exceto para a questão da insalubridade em grau máximo por exemplo você trabalhar diretamente com vamos dizer assim em caldeiras em produto químico né em situações realmente que tem uma insalubridade extrema por exemplo lavanderias que tem um barulho ensurdecedor que tem problema de contaminação acho que tem alguns casos também é porque a radiologia vai para a periculosidade né é que já é vetado realmente mas em relação a insalubridade aí não é a mulher obrigada a trabalhar em tudo aí veio temer passei bonzinho presidente da república e disse não vamos melhorar a situação da mulher vamos melhorar a situação da mulher aí na medida provisória 808 2017 ele disse o seguinte não agora a mulher ela para trabalhar no ambiente salubre estando gestante ela vai trabalhar só mostrando um atestado médico que ela pode trabalhar ou seja o empregador ele vai fazer o que com a mulher e a lei não diz que ele não vai botar a mulher para trabalhar a lei diz que a mulher tem que apresentar um atestado dizendo que pode trabalhar em ambiente salubre então não é o inverso não é o inverso então assim quem vai cobrar quem vai cobrar dessa mulher para ela apresentar um atestado dizendo que ela pode trabalhar qual é o médico que vai dar um atestado dizendo que a mulher gestante pode trabalhar com produto químico não é doido é pense no benefício que o presidente fez então e a mulher vai ser colocada aonde ela vai ser jogada de um lugar para o outro enquanto ela não apresentar o atestado vai ficar morrendo no ambiente salubre que é isso que vai acontecer na prática ninguém vai ser bonzinho para dizer meu amor traga o atestado que o médico vai liberar para trabalhar não tem problema não se você não trouxer eu vou lhe botar no lugar bonzinho aqui ninguém vai fazer isso não porque o empregador ele não está nem aí se ele não é penalizado se ele não vai ser esmagado ele está aí para a mulher por que? não está nem vai estar então ele pegou a mulher e temer foi lá para ser o bonzinho disse não a mulher para trabalhar no ambiente salubre não tem problema ela pode trabalhar mas desde que ela apresente um atestado dizendo que ela pode trabalhar sim e a falha da lei e a omissão da lei se ela não vai ficar no ambiente salubre ela vai para onde? o empregador vai botar ela onde? verdade estão entendendo isso? então minha gente é um seis por meia dúzia para enganar o povo e nos enganar enquanto mulher então assim eu acho que é por isso que eu digo que a reforma trabalhista não serve para nada só para prejudicar o ser humano né? eu não vejo a flexibilização porque o Brasil está na crise porque ele tem muito corrupto porque se rouba muito dinheiro público se não se roubasse o dinheiro público o Brasil não estava nessa crise não porque até o pobrezinho que não tem nem comida em casa quando ele compra o pacote de futebol ele paga imposto é isso aí tem comentado muito aqui doutora que só basta você ir no cupom fiscal né? no rodapé do cupom fiscal tem ali o que você comprou o valor e daquele valor quanto vai de imposto destinado de imposto então todo mundo paga imposto público estadual federal tudo discriminado todo mundo paga imposto então se não tivesse tanta roubalheira tanta corrupção não se desviasse tanto dinheiro não se roubasse tanto nosso dinheiro não estava nessa coisa que está porque não tem emprego e hoje hoje a gente o trabalhador a trabalhadora que é quem mais existe cruzamento de dados é os nossos salários justamente cruzamento de dados quem paga a maior parte de imposto é o assalariado ele ganha um salário ou ganha dois mil salários por mês se ele for assalariado com a carteira assinada a receita federal fiscaliza muito mais cruza muito mais verdade porque tem um cruzamento de dados e se a gente olhar a gente hoje só trabalha para manter os políticos e o judiciário executivo ganhando muito nos seus carros olha eu vou dizer eu vou ser muito sincera contigo é uma pessoa que já se ganha muito mas eu digo a você que o dinheiro que escoa para o bolso do político bandido se esse dinheiro não escoasse para o bolso do político bandido para ele fazer currar o eleitoral para manter o povo dependente o povo precisando é aquele pessoal que precisa da cesta básica do político eu costumo dizer não precisa da cesta básica do político não ele precisa fazer com que o direito dele valha a pena porque o dinheiro está no município o dinheiro vem para o município então o dinheiro tem que ser usado nos programas estaduais municipais e federais para beneficiar o povo que não tem condições porque o povo já pagou por esse serviço pagou e muito bem pago com certeza então assim essa reforma trabalhista só vem a prejudicar todos e vejam aí a questão da mulher para fazer uma bondade com a mulher disse que a mulher tem que entregar um atestado médico dizendo o médico liberando autorizando a ela trabalhar em ambiente salubre o médico não vai dar minha gente um atestado dizendo que a mulher grávida vai trabalhar pode trabalhar em ambiente salubre ele não é doido não não vai dar então essa mulher vai ficar em que situação aí vai lá entre agora vou procurar o sindicato como vai procurar o sindicato se a lei liberou a negociação entre o empregador e o empregado o que o empregador vai dizer essa mulher olha minha filha sinto muito se é a lei se quiser ficar fixo se não quiser peça demissão aí a mulher vai pedir demissão de uma coisa que ela tem estabilidade no emprego né desde o conhecimento da gravidez até cinco meses após o parto pois é vamos lá Deisiane Maria estudante doutora eu gostaria de saber se quem trabalha com carteira assinada perderá algum direito o nome dela Deisiane Deisiane aí de 2017 né de julho de junho 2017 e a medida provisória 808 diz que todas essas regras todas essas normas que foram aí editadas né provisoriamente inclusive estão editadas provisoriamente se aplicam a todos os contratos vigentes anteriores à lei então dependendo da sua situação do seu caso em concreto vamos dizer assim você vai perder muitos direitos trabalhistas com certeza porque por exemplo se o empregador lhe deve 13º salário ele você fazia uma reclamação trabalhista obrigava ele a lhe pagar e você receber integralmente hoje não hoje o empregador diz assim eu quero dividir em x parcelas e você vai aceitar ou não vai receber né então assim infelizmente essa lei ela ela serve para todos os contratos trabalhistas não são só aqueles contratos que foram adquiridos ou que foram iniciados depois da edição da lei aí a pessoa acaba aceitando porque assim ou aceita e recebe ou então perde ou então perde se não aceitar é demitido mas a tendência dos políticos é isso mesmo é fazer aquele curral eleitoral para as pessoas precisarem dele para quando eles quiserem se eleger ter as pessoas que precisem para votar pois é mas aí está na hora da mudança né Leone é hora de mudança inclusive é eu costumo conversar aqui no programa com as mulheres com os homens que nos assistem que nos acompanham também estão ouvindo ou assistindo pelo face é que a vida da gente é movida pelos políticos e os políticos movem a nossa vida claro então se a gente não souber escolher se a gente não tiver esse discernimento de escolha de avaliar de acompanhar você vota no vereador acompanha a vida dele na câmara é com certeza você vota no deputado acompanhe vota no prefeito acompanha o que ele está fazendo no governador seja em quem for senador tudo acompanhe porque se você não acompanhar não é capaz de perguntar quem votasse na eleição passada ele já não sabe mais e não acompanha a vida desses caras e a gente tem uma coisa doutora que eu acho que é muito interessante inclusive essa semana eu estava na audiência pública do Ministério Público sobre acessibilidade e eu estava conversando com um determinado político e eu dizendo a ele assim olha hoje nós trabalhamos apenas para dar mordomias aos políticos essa é a grande verdade a gente o que a gente trabalha só vai para ele para as mordomias deles seja as mordomias legais ou as ilegais a gente está dando da ontem na casa de um ex-assessor porque ele não é mais porque o ex-prefeito também saiu de um ex-assessor mas assessor atual da 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 prefeita de Ipujuca e ex-assessor do ex-prefeito do Cabo que tirou caixas de dinheiro tinha mais de um milhão de reais na casa de um assessor um ex-secretário tinha mais de um milhão em cédula em dinheiro e tinha até uns centavos ainda que a polícia até diz qual era os centavos não sei se era cinco centavos uma coisa assim então tirou mais de um milhão de reais gente quer dizer esse cara talvez nos quatro anos de assessoria dele de secretaria dele lá no Cabo ele não tenha ganho um milhão de reais é verdade e aí tem essas outra coisa é que as pessoas hoje a gente vê nas câmaras de vereadores mesmo é você é você votava o cara ia você era igual câmara de vereador era para ser igual a conselheiros de direito seja ele os conselheiros da vida que não forma tanto conselho no município tanto conselho não tem meio mundo é conselho de tudo quanto é canto as mesmas pessoas então era para ser igual a gente vai aqui na Amunã se eu fosse destinar uma única pessoa para participar do conselho dos conselhos que existem então essa pessoa ia viver única e exclusivamente de participar de reunião do conselho então ela seria contratada só para participar de reunião do conselho que não tem nenhuma remuneração seria ali para complementar então a gente os vereadores aí tem aquela lei associada compartilhada o que porque o vereador tem que ganha pode ganhar até não sei quantos por cento do valor do deputado estadual deputado não sei quantos por cento do federal o federal não sei quantos por cento do senador senador não sei quantos por cento do presidente e por aí vai e aí fica um grupinho a minoria ganhando muito e a maioria pedindo por favor eu quero uma lata d'água eu quero uma cesta básica eu quero uma lâmpada eu quero pois é deixa eu só te dizer uma coisa em relação a essa essa questão de vereadores mesmo a questão do salário já é um problema a questão das diárias Eliana é outro por exemplo Carpina Carpina mesmo é teve vereador em Carpina agora isso foi publicado agora não tome conta está lá no site teve vereador em Carpina que recebeu 20 mil de diária né 20 mil reais fora o salário salário então assim ó 20 mil reais décimo terceiro 20 mil reais de diária aí o que que acontece doutor delegado Antônio Rezano que é vereador lá em Carpina ele foi o único vereador que no início do mandato dispensou o pagamento de qualquer diária já para não ter dizer não porque o delegado recebeu não eu acho que tem que ser o certo pelo certo eu por exemplo você vai os 500 reais para você ir no Recife doutor Rezano vai no Recife todo dia praticamente Ministério Público Federal vai para a Polícia Federal para denunciar a corrupção então todo dia que ele fosse para Recife ele ia receber 500 reais de diária você está entendendo que imoralidade então ele dispensou no início do início do mandato dele 10 mil por mês é ele dispensou as diárias o pagamento de qualquer diária mas para surpresa nossa porque a gente não vê essa movimentação tem vereador que recebeu 20 mil reais de diária só em 2017 viu vereador que recebeu 18 mil e 800 de diária menina para passar aí num congresso em Maceió 5 mil 4 mil e 800 reais para passar 3 dias minha gente isso é muita imoralidade né e aí o povo precisando infelizmente a situação é essa e o povo precisando de saúde e educação e ninguém assim ninguém faz nada então assim quando a gente vê falar da reforma trabalhista o Brasil a do desemprego está do jeito que está e usam isso como desculpa para fazer uma reforma dessa e tirar o direito do trabalhador o direito da trabalhadora é porque se roda o dinheiro para o bolso do político da família do político do assessor do grupo político né então acho que a hora é de moralizar e é o que a Eliane já falou aqui minha gente infelizmente ou felizmente a estrutura do Estado a estrutura constitucional do Estado ele nos permite a democracia para eleger um representante para administrar os valores recolhidos não é para ele comer o meu dinheiro não o que acontece é que a gente elege o representante tem suas exceções grande massa está aí a prova que é a lava jato só faz roubar o meu dinheiro é a mesma coisa de você contratar uma governanta para administrar a sua casa ela rouba a tua feira é não é diferente ali eu vou contratar a melhor a melhor que rouba então a melhor a melhor a melhor que rouba é que tem mais habilidade é a que eu vou contratar é que eu queria ver se não tivesse salário não tivesse diário não tivesse nada quantas pessoas iam se candidatar aí eu me candidatar eu você é exatamente isso isso sem contar que eles podem exercer pegar esse dinheiro e fazer seu próprio lazer e incluir como estava no estágio tipo assim entendeu levar a família toda ficar em bons hotéis comer do bom e do melhor e a gente olha e não eu estava em tal congresso vou aproveitar ali entendeu e aí eu peço doutora o pessoal diz assim não os candidatos a vereador os vereadores os que já estão é assim não porque o povo me pede o povo não vai pra prefeitura o povo não vai pra assistência social o povo vai pra minha cara pedir vai e vai vai continuar indo agora no dia em que você fosse eleito e disse e não tiver salário eu não tenho salário olha eu tô ali pra defender o povo mas a gente não recebe um centavo então ia sobrar dinheiro pra ter políticas públicas de qualidade e o povo ia aprender que não vai pedir porque cadê que ninguém vai pedir nada ao presidente do conselho de saúde ao presidente do conselho da criança do adolescente ao presidente do conselho do idoso de sexta base ninguém vai pedir nada agora vai pedir assim olha quem tem um idoso em casa tem alguém na casa daquele idoso que está apanhando aquele idoso está sendo maltratado aí as pessoas vão fazer a denúncia mas ninguém vai pedir dinheiro porque pelo menos eu já fui presidente do conselho da criança e do adolescente a gente participa ninguém chegou aqui pra dizer assim olha porque você faz parte do conselho eu tô pedindo isso ou aquilo agora vai para o público porque sabe que tem toda regra a exceção mas a maioria é essa e aí eu quero aproveitar mandar um alô para Robson Robson nosso carinho para você Zeca Júnior que está nos assistindo é Ione Cristina ela diz para o abrigo André Luiz na Rua Verde e a gente está devendo uma visita lá as adolescentes quando voltar Ione com certeza as nossas adolescentes vão aí fazer a visita e alegrar um pouquinho a vida dos idosos Luan Carlos também está nos assistindo e Damiana Freitas Damiana Luan beijo para vocês vamos ouvir a pergunta de Luciana Santos é possível entrar na justiça após a rescisão de contrato o que é a nova rescisão de contrato por acordo como é possível entrar na justiça após a rescisão de contrato e o outro o que é a rescisão de contrato por acordo por acordo minha gente vejam só primeira coisa não existe rescisão de contrato por acordo tá primeira situação é essa isso não é uma figura legal isso não existe não existe um instituto jurídico dizendo assim você vai ter uma rescisão de contrato por acordo isso não existe na lei ou você é demitido por ou você rescinde o contrato ou seja termina o contrato por justa causa ou sem justa causa ou a pedido de demissão né você tem um motivo jurídico para rescindir o contrato mas ninguém se rescinde o contrato por acordo o que que acontece que talvez seja a sua pergunta é às vezes a pessoa o empregador não quer mais o empregado o empregado não quer ficar na empresa mas o eles entram em um acordo informal informal e se diz assim não é vamos fazer o seguinte eu vou liberar seu FGTS vou liberar as guias se for o caso do seguro desemprego e a gente faz uma reclamação você faz uma reclamação trabalhista e vai para a justiça aí lá na justiça eu lhe pago e a gente segue legal isso não é uma forma jurídica de rescindir contrato de trabalho não pela experiência que eu tenho eu acho que o que você está perguntando é em relação a isso então não existe essa rescisão de contrato por acordo primeira questão é essa a segunda questão é todo o contrato de trabalho quando ele é concluído terminado rescindido né se você tem uma rescisão mesmo que você assine ali que recebeu sei lá cinco mil reais aí tem lá discriminando as verbas mas dentro daqueles daqueles direitos que você recebeu ou pelo menos que você assinou recebendo ficou de fora por exemplo horas extras o papel que você tem da rescisão do contrato de trabalho não impede de você entrar na justiça e cobrar suas horas extras não não tem problema nenhum ou seja você pode cobrar na justiça todos aqueles direitos que não foram abrangidos pelo termo TRCT que a gente chama pelo termo de rescisão do contrato de trabalho né então no seu caso específico se você recebeu parte dos seus direitos né você poderia em tese pegar esse documento e fazer uma reclamação trabalhista para receber como se fosse assim o complementar entenderam é eu no final tenho uma um comentário para falar mas eu gosto de responder logo a essa pessoa Denise Maria Doutora gostaria de saber se com a reforma terá alguma mudança com o 13º salário a mudança em relação ao 13º salário é que o empregador vale pagar meu amor quando ele quiser na verdade né a mudança é essa né porque assim se ele não paga não existe uma penalidade rígida e se ele pode fazer um acordo com você para pagar em tese até três dividir esse salário até três vezes na minha opinião jurídica ele vai lhe pagar quando ele quiser agora se você vai botar na justiça para receber isso é uma outra história mesmo assim os pensionistas não eu falo da relação não eu falo da relação trabalhista trabalhista é deixa eu esclarecer aqui uma coisa eu estou falando aqui daquele empregado do setor privado que é seletista ou daquele empregado público que é seletista que é a exceção da regra dentro do direito público né eu não estou abrindo todas as formas de relação de trabalho eu estou falando das formas de relação de emprego porque assim no direito do trabalho nós temos relações de trabalho então você ser servidor público é uma relação de trabalho você é ser um empregado autônomo é uma relação de trabalho mas você ser empregado é uma relação de trabalho sendo empregado nos termos da CLT da consolidação das leis trabalhistas então todos esses direitos nós estamos abrangendo dentro da reforma trabalhista vai se aplicar o que a gente chama no direito de seletista está certo mesmo porque as pessoas que estão em casa né os senhoras senhoras estão preocupados meu Deus não vou receber e provavelmente eles vão querer fazer isso porque empregado é danado para querer pagar as coisinhas parceladas entendeu aí se tem aquela brecha vai aproveitar e ousar mais ainda com certeza a lei permite hoje que ele faça parcelado é por isso que vai pagar quando quiser pronto olha que absurdo a pessoa já precisa já conta mais do que tudo com aquele 13º salário quando chega no final do ano e tem essa que ele pode pagar parcelado claro que ele vai querer você não vai contar aquela história das parcelas aquela história das parcelas de até 20 de novembro até 20 de dezembro não já que já que se flexibilizou para pagar parcelado para comprar pelo menos tivesse um jurinho né ainda ia né não tem nada Joseli Maria de Lima do Alto um beijo para você Joseli Josefa Dias da Rua das Flores e Severina Cristina do loteamento Eugênio Bandeira agora doutora tem o seguinte eu acho que a gente fala muito de direitos é salutar eu tenho uma história quem me conhece aqui em Nazaré sabe eu comecei eu tenho a grande história e a grande faculdade da vida que é quem já trabalhou em movimento sindical eu comecei 14 anos sendo bocista do sindicato aqui de Nazaré da Mata 16 anos eu já tinha carteira assinada e é trabalhei 20 anos no sindicato 20 anos então não é são 20 dias é e a gente no sindicato tem a grande escola de defesa do direito dos trabalhadores e tem a grande escola da vida também é em relação a essa vivência a gente enfrentou todo o movimento grevista dos anos finais dos anos 70 anos 80 até o que era no período que existia greve porque na verdade hoje existe um ensaio de greve uma imitação uma 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 não existe um chama atenção é um chama atenção é melhor até que eles não botam greve eles botam uma parada vai haver uma parada porque greve era o que existia nessa nesse período onde se se via se enfrentava espingarda doce e se enfrentava milícia privada se enfrentava e se acordava de madrugada de madrugada para fazer piquete para não deixar os carros sair para não deixar o povo trabalhar aí era greve hoje é só uns ensaios né mas a gente sabe também que aí e aí depois a gente eu passo que queira que não né com toda a minha iniciação de vida eu também passo ao outro lado que é o lado de hoje que queira que não a munã apesar de ser uma 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 não ter finalidades lucrativas a gente não tem lucro a gente vive de doação vive de serviços voluntários enfim mas a gente tem a mesma obrigação de um que vocês podem imaginar o maior o maior empresário as mesmas obrigações nós temos com as pessoas que estão dentro da instituição e aí a gente discute muito e aí eu quero colocar que às vezes a gente nesse período nós sofremos seis ações trabalhistas em 30 anos nós nós sofremos seis ações trabalhistas porque nós sempre procuramos fazer a coisa certa e todas seis cinco nós ganhamos na sua totalidade um aí está em recurso e por por eu posso não vou não vou eu não vou relatar aqui o caso por questões ética por questão de respeito a pessoa que talvez a pessoa não respeitou a Munan mas a gente respeita ela e eu não vou porque se eu relatar o caso muitas pessoas vão saber de quem se trata e aí eu não vou relatar mas eu quero relatar o seguinte que é preciso ou que penalidade tem hoje porque antes não se tinha eu ia eu um empregado trabalhava três meses numa casa de família ou em qualquer canto trabalhou deixou o serviço três meses votava que tinha sido três anos votava que tinha três anos ônus da prova do empregador mas tem casos que é a testemunha aí você orienta toda a testemunha e diz assim é para dizer que eu trabalhei três anos que eu trabalhava como a gente sofreu isso aqui uma pessoa de entrada na justiça é primeiro que eu defendo os direitos das mulheres então não vou de encontro segundo porque eu quero que as mulheres se promovam cada vez mais segundo é inviável é impossível para qualquer ser humano trabalhar de domingo a domingo de seis da manhã às sete da noite sem intervalo do almoço e de seis da manhã às sete da noite sem intervalo de final de semana e sem intervalo do almoço mas isso me botaram na reclamação e aí quando vai às vezes pega um advogado que gosta também igual político também né gosta daquilo aí bota uma uma valor da causa às vezes vale dois mil e bota duzentos mil né tem tem essas coisas também que a gente que o empregado precisa ser honesto e aí e pra é em que a gente conseguiu provar me cobrou hora extra de domingo a domingo de seis da manhã às sete da noite sem intervalo do almoço é impossível a resistência de um ser humano trabalhar e a gente tem esse cuidado onde a pessoa trabalhava oito horas por dia e tinha seus intervalos os intervalos de finais de semana quer dizer as suas folgas as folgas e não tinha essa questão de hora extra isso aí nós conseguimos provar porque é eu sou muito criteriosa e nós temos um livro o ponto nosso é um livro de ponto aquele ponto que o pessoal bota todo dia de sete da manhã é todo dia de sete da manhã às onze de uma às dezessete se fosse esse você não ia provar não eu não ia provar mas eu tenho o ponto digital eletrônico digital então ninguém pode imitar o digital do outro né é não imita não é muito difícil então não pode não mas o Pernambuco já teve fraude já teve fraude mas assim aqui foi um caso do estado mas um caso isolado demais né é porque aí a gente tem o ponto eletrônico digital que não tem como é para você fazer isso tem que ser um técnico muito bom para fazer ou cadastrar então é bom que a gente também considere né numa discussão dessa a gente considere que o empregado também tem suas obrigações ele também precisa ser honesto nas suas reclamações ser sincero nas suas reclamações para que também não saia 100% de bonzinho como como tem pessoas eu fico admirada como tem já vi casos dessa natureza de mulheres de ser ter um contrato rescindido não comunicar a empresa que está grávida não se passar pelo médico passa pelo médico do trabalho com um atestado demicional não tem um atestado demicional não comunicou recebe tudo recebe rescisão recebe segundo desemprego tudo muito bonitinho depois de assim ah quando você vê você surpreende com uma ação trabalhista dizendo que a pessoa estava grávida e porque tudo não dissesse para ser reintegrado recebesse tudo tudo até o segundo desemprego às vezes é de má fé né às vezes se faz de má fé entendeu então assim a gente eu queria que eu queria que você colocasse isso para que as pessoas já bem isso é ser desonesto não cobra honestidade só do político não cobra teu também né porque isso é ser desonesto também é você ser desonesto com a empresa é você ser desonesto com os princípios com valores claro né essa eu acho que a questão da honestidade é uma questão que vem desde a do processo de socialização humana né dentro da sua própria casa já vem a partir da educação doméstica de princípios religiosos né é muito difícil você ter pais que ou pessoas que criam você que são pessoas honestas você não ser honesto porque você aprende desde cedo que você não vai roubar que você não vai inventar história que você não vai inventar mentira que você não vai tentar enganar o outro que você não vai tentar se beneficiar e vai matar o outro para isso né então assim vem de uma questão principiológica né como não poderia ser diferente nas relações de emprego então assim essa questão que você me perguntou ah porque o empregado você passou isso na pele né vamos dizer assim então o empregado ele mentiu ele inventou uma história ele disse que trabalhou quando ele não trabalhou ele disse que estava no domingo quando ele não estava ele disse que estava no SAP quando ele não estava ele inventou uma jornada que na verdade ele não tinha para ganhar o dinheiro né então assim isso não é difícil encontrar e infelizmente assim eu sou advogada mas tem toda a profissão né tem pessoas também que vão compactuar com a loucura ou com a desonestidade do empregado porque se o cliente chegar para você e começa a contar uma história dessa você já começa a achar estranho então você começa a investigar mas como você nunca foi liberado você trabalhou três anos você nunca foi liberado você trabalhou quatro anos você nunca foi liberado para comer como é que você você comia que horas você não parava dez minutos para comer não tinha copa não você tem meios ali como advogada de investigar aquela pessoa na conversa dela aí você decide se você quer ser advogada do mentiroso ou não muitas vezes o advogado também é para comer também mas se você prestar mas se você prestar mas deixa eu dizer uma coisa se você prestar atenção no que o cliente está lhe procurando e dizendo você vai ter como saber se ele está mentindo ou não entendeu então assim na maioria das vezes ele quer enganar o advogado mas não consegue enganar mas tem vezes que ele se une ao advogado como você está dizendo advogado só se ele for muito bobinha ele tem como saber mas não é nem ser bobinho não sinceramente não é nem ser bobinho não às vezes tem advogado que não escuta a pessoa direito a pessoa está falando ali ele está fazendo o papel ali e bota para dentro e pronto resolve a palavra não é ele que está sendo processado acontece isso também é imputar nenhuma multa ao empregado porque estava mentindo não estava mentindo não vai entrar nesse mérito direito trabalhista não agora você tem uma forma de resolver isso na via cível você entra com a ação de dano você pega o resultado da reclamação trabalhista pega a instrução trabalhista pega a reclamação entra na via cível numa vara cível e faz uma ação de danos morais contra o empregado contra o ex-empregado né não é decorrente da relação de trabalho da relação de emprego a sua ação cível contra ele e danos morais é pelo fato dele ter mentido e ter exposto a sua empresa a sua associação como uma pessoa que está esmagando o empregado que fala de lei que diz que cumpre a lei que cobra dos outros para cumprir a lei mas não está cumprindo a lei isso causa um dano à imagem da associação à imagem da empresa entendeu? então você traz isso para a área cível mas dentro da área trabalhista não vai ninguém vai fazer isso para o juiz vai imputar uma multa alguma coisa ao empregado o empregado ele faz o que quer agora a questão por exemplo da testemunha se ele leva a testemunha mentirosa a testemunha pode ser presa muitas vezes a testemunha é presa mas o empregado em si ele mente a vontade é a gente vai fazer a última pergunta por causa do prazo tá certo Selma eu não vou dizer o sobrenome mas ela diz assim esse décimo de terceiro salário parcelado também vale para empregadas domésticas? a questão da empregada doméstica como é uma lei especial eu entendo que vai ficar dentro da lei especial da empregada doméstica isso não vai se aplicar diretamente ao empregado doméstico não agora como está numa discussão inclusive em relação a validade tudo que eu estou dizendo que ainda não foi confirmado em definitivo é bom a gente abriu né depois de abril se você quiser eu volto aqui um dia para a gente ver o resultado né se a lei foi se tornou lei se foi revogada se não foi como é que ficou essa questão da reforma trabalhista eu volto aqui e adendo nessa questão do empregado doméstico né se vai entrar realmente dentro da reforma ou não porque alguns questionamentos realmente a gente só vai ter um posicionamento quando isso for concluído viu então se for o caso se você precisar beleza beleza vamos precisar sim Antônio Antônio eu estou ficando feita Helena Antônio Marcos sem enxergar direito trocar o óculos Antônio Marcos está participando também e ele gostou da nossa fala em relação aos políticos eu não vou ler mas os políticos que leiam lá a mensagem dele no Facebook é gente eu quero eu quero colocar eu quero agradecer hoje a gente passou batido com os nossos patrocinadores os nossos apoiadores os sorteios do programa eu quero agradecer a Ginalva que a gente daqui a pouquinho vai sortear a camisa personalizada ao salão espaço mulher a nossa amiga Neinha que tem tratamento de cabelo a gente vai sortear a Petinho vai ter kit da Petinho é a casa do bolo nosso amigo Ashley Nascimento e o kit Kimpol que limpa da nossa amiga Graça o melhor produto de beleza está na Kimpol que limpa Café Petinho a gente usa aqui de melhor qualidade e gente em abril 27 de abril nós vamos ter o casamento coletivo aqui é o quarto ano que nós fazemos o casamento coletivo aqui na Amunã quer dizer não fazemos aqui no espaço da Amunã a Amunã é responsável por isso é o casamento que é feito civilmente com a presença do juiz é um casamento que hoje ele não é tão barato ele custa tem um valor considerável principalmente para quem é pobre pagar essas custas é um valor considerável a gente faz 100% gratuito e este ano todo ano nós fazemos uma inovação no casamento buscamos novos parceiros e aí a gente já faz no espaço de festa vai acontecer no espaço de festa o espaço de festa Mãe Coruja vamos fazer lá pelo segundo ano estamos fazendo no espaço de festa é cadê o não está aqui está aqui o espaço de festa está o espaço de festa da nossa amiga Ângela é o espaço Mãe Coruja e aí nós fazemos tudo que uma noiva tem direito só que é no coletivo não é para uma noiva mas é no coletivo e aí para esse casamento é pouco muito médio razoável ninguém deu muito mas razoavelmente a gente vai juntando os nossos parceiros para fazer bolo para o espaço de festa para ter o refrigerante para ter tudo arrumadinho organizado para que a mulher e o homem que queiram legalizar sua situação e ter essa lembrança do casamento possa ter um casamento em todos os conformes como diz o ditado Amelie 2 a Floricultura Flor de Lins Ale é Amelie 2 está ajudando com alguma coisa para o bolo Floricultura Flor de Lins sempre nos faz parceria para dar a rosa vermelha que a gente dá todas as nuvens porque tem nuvens que não tem condições de ter seu buquê fazer seu buquê mas aí a gente dá uma rosa vermelha é Ale a nossa amiga Ale do bolo lá que é o melhor bolo torta não tem igual né Ale vai confeccionar vai fazer o bolo obrigado Ale pela sua ajuda pela sua colaboração é a Italínia também nos ajudou para comprar material do bolo mas a gente fez com os salões de beleza estamos fazendo com o salão de beleza lançamos um desafio aqui no programa que foi para o salão Adote uma noiva salão de beleza então o Arrasos o salão Arrasos da nossa amiga Bi Bi já adotou já aceitou o salão Estúdio de Lindaci também vai adotar vai adotar noivas é Rosinha Cabeleireira também está adotando Mônica Cabeleireira também está adotando noiva salão super vaidosa da nossa amiga Marilu também que esteve aqui conosco vai adotar uma noiva e muitos desses salões ou a maioria desses salões vai adotar noiva com a maquiagem né vai ficar bonita linda maravilhosa e Andresa nossa amiga Andresa que é eu não sei o nome do salão de Andresa mas é a esposa de todo mundo conhece Andresa aqui em Nazaré Andresa Holanda que ela é top nos apliques né ela é muito faz muito aplique muita enfim muita maquiagem tem uma equipe grande gosta muito de participar desses eventos é a esposa de Pedrinho da Mauricéia que é de admirar né muitas vezes as pessoas acham que ser esposa de gente de uma família mais tradicional uma família que tem um poder aquisitivo é bom não não gosta dessas coisas mas Andresa ela gosta de participar desses eventos não só aqui em Nazaré mas fora de Nazaré e Andresa disse assim olha que os salões adotem e o que sobrar eu adoto então o que sobrar Andresa vai adotar não sei se ela vai adotar uma duas ou dez ou trinta mas ela disse que depois que os salões adotarem o resto ela adota todo mundo então vai todas as mulheres Helena linda e maravilhosa viu você lá será que daqui até lá mas a escrita até dia oito não vai arrumar noivo até o dia oito não arruma noivo não perder a boquinha Helena só vai casar no próximo ano gente não não ela não quer casar ela não quer casar Helena não quer casar e aí doutora vamos sortear vai puxando aqui a gente vai vamos começar pelo kit que limpa uma puxa de um lado outra de outro e a gente vai dizendo aqui vai puxando tá tudo aí emborcado não sabe quem é quem é minha gente tá tudo emborcado aqui viu não tem não tem fraude aqui não é não tem fraude e diga pode pra hoje Jaqueline kit quimpol que limpa Jaqueline vai Helena um kit petinho kit petinho vai já se ara a seis dos santos já se ara um kit outro kit petinho doutora Daniela Daniela Caroline Daniela Caroline outro outro kit camisa personalizada Helena Isabela Cândido da Silva Isabela ganha camisa personalizada e o tratamento de cabelo doutora Severina Cristina Severina Cristina ó Severina do Maracatu né Severina tu vai ficar linda vc vai vir começar tuas atividades aqui na Amunan dia 2 dia 2 é é o dia 2 te espera dia 2 te espera Helena Helena tô aqui minha filha sempre que puder Helena é da ficou na equipe técnica Fernanda ficou na equipe da e aí da rainha do Maracatu rainha é rainha né pois é tô aí minha filha sempre que puder de manhã tarde um minutinho tô aqui faz parte parceira parceira fica à vontade aí exatamente avalia aí o programa de hoje maravilhoso você já tava com medo de sua previdência não ser cortada exatamente sua atenção tem que esclarecer assim é o meu né e ali ela já falou que eu falei exatamente vê logo assim o meu e outras pessoas também que estão em casa e não tem oportunidade de fazer a mesma pergunta né aí fica perguntando meu Deus e minha pensão e que o meu décimo terceiro então já ficou esclarecido né tanto pra mim como graças a Deus né e também pra outras pessoas também que que não tem oportunidade mas é assim é muito ótimo eu amo sempre vim pro programa sexta-feira e semana de folga viu é porque é semana santa né é semana santa então aí eu gosto porque assim além de eu tirar minhas dúvidas levar muitos pra mim pra minha vida também né a gente sempre sempre contribui com alguém que está ouvindo né precisando de tirar suas dúvidas tanto seja assim na área né como trabalhista jurídica como psicológica como tantas outras coisas e dá tanta força para as mulheres hoje eu gostaria de deixar assim é só uma mensagenzinha para todas as mulheres ou todas as pessoas que estão ouvindo e para nós mesmo nunca se sente sozinho quando você se sentir sozinho olhe sempre para o sol ele sempre estará sozinho mas nunca deixa de brilhar todos os dias ele brilha e aí ô e aí ó muito camarão sexta-feira muito peixe vinho cuidado viu o bispo disse que não era prato porque muitas vezes é não 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 tomo vinho eu respeito assim camarão é coisa de rico né minha gente a gente já dá graças a Deus ter um peixinho né eu vou comer lá na casa da minha mãe também né talvez vá não for mais graças a Deus e respeitar né pelo menos a semana santa porque Jesus né sofreu tanto por todos nós então vamos pelo menos né fazer esse sacrifício né assim da semana santa da semana que vem e vamos lá com a graça de Deus né doutora Alcineia conhecida por Neide né é Neide doutora Neide muito obrigada pela sua participação com certeza iremos convidá-la outras vezes muito bom muito sucesso na sua carreira e no seu trabalho tá certo Aliana muito obrigada aí pelo convite é realmente eu fico muito honrada né de poder contribuir com alguém com alguma coisa aí na área jurídica e assim você pode contar comigo sempre do que precisar do que for necessário se você fizer alguma ação que precisa de um advogado pra tirar dúvida das mulheres né você combinando comigo direitinho eu venho com o maior prazer porque as vezes acontece de você fazer tipo um várias atividades mas normalmente não se tem uma mulher advogada à disposição pra ajudar outras mulheres e as vezes são nesses movimentos que a gente chega a denúncia de espancamento espancamento dos filhos estupro domicílio violência doméstica que está cada vez maior né isso enfim assim então eu estou à disposição de vocês gostei muito de estar aqui com vocês né me sinto muito à vontade né muito obrigada nunca tinha vindo do seu programa mas eu me sinto super à vontade eu sou assim mesmo eu falo o que eu acho mesmo falo o que eu penso e pronto e é isso né e fala que é certo é e acabou é assim tá certo então é estou à disposição de vocês um abraço aí pra todas as mulheres que estão nos ouvindo e eu só queria brincadeiras à parte mas eu só queria deixar pra vocês o seguinte pensamento né que independente da dificuldade que você tenha no seu dia a dia independente do que você já passou independente do que você está passando independente de qualquer coisa se lembre que você tem uma coisa mais importante que é sua vida e sua saúde você tem vida você tem saúde você é rico o restante as coisas vão se organizando surge uma oportunidade surge outra oportunidade se você vive numa situação de violência doméstica né procure psicologicamente se recuperar porque mata a mulher muitas vezes não é a violência física é a violência psicológica então é você morrer estando vivo não vale a pena morrer estar vivo a vida é tão bonita né tô vendo aqui a pessoa falando do sol porque o sol porque você nunca tá sol porque o sol brilha todos os dias minha gente a vida realmente você tem vida e você tem saúde e você tem coisas fundamentais o restante vem com o tempo o restante tudo se organiza agora eu quero ver o cara com dinheiro do mundo todinho e com câncer incurável não é verdade então assim levantem a cabeça nós mulheres precisamos todos os dias olhar pra cima levantar da cama dizer eu estou viva eu estou bem estou com saúde meus filhos estão bem então tá tudo certo o restante eu resolvo né então vamos pra frente tá certo e o programa de paço da mulher vai ficando por aqui sexta-feira estaremos só de lazer 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 mais eu tô quase vindo comer esse camarão aqui na casa dela viu na casa dela vai ficando por aqui eu volto de hoje a 15 dias fique com Deus que nós estamos indo com ele tchau 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 tchau